Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, boa noite, boa noite amados também do Facebook, já estamos simultaneamente, esperar um pouquinho os irmãos irem chegando, compartilhando também, em nome de Jesus, mais um dia, mais um desafio vencido, mais um dia vencido, para a glória do Senhor, e assim a gente vai seguindo com fé no coração, com determinação, para a glória desse Deus maravilhoso, orando muito amados, continue orando, o desafio da igreja do Senhor é estar orando, orando sempre, orando sem parar, orar sem cessar, esse é o tempo que a gente está vivendo, o tempo de muita oração, de muito clamor mesmo, por que a igreja tem que orar? Qual a importância da oração? A oração é o mecanismo que toca o coração de Deus, muita oração, muito poder, o próprio Jesus, ele ensinou os seus discípulos em tempos de crise, em tempos de lutas, em tempos de batalhas, a oração, a oração nos aproxima de Deus, embora você às vezes não entende, por que orar? Por que orar? Parece que eu estou falando sozinho, não, jamais, amado. O reino espiritual é algo muito glorioso, tem muito mistério, amado, tem muita coisa que a gente só vai ter acesso mesmo quando a gente entrar na glória, quando a gente realmente for levado com o Senhor, nós vamos entender esse mistério poderoso da oração, a oração que é tão forte, é tão tremendo, em nome de Jesus. Mistérios assim que, só com muita maturidade, com muito entendimento, compreensão, é que a gente vai conseguir entender o porquê, mas, enfim, vamos orar, vamos orar muito, vamos clamar muito, vamos pedir muito ao Senhor, e eu tenho certeza, amado, que a vitória, ela já está chegando, a vitória, ela já está chegando. Guarde isso no seu coração, amado, né, os medicamentos já estão sendo preparados, né, há todo um mover de Deus, pode escrever isso, amado, eu sei que talvez neste momento muitas pessoas vão até dizer assim, ah, mais um pastor, é mais uma doideira, lá vem esse povo com essas conversas, né, mas eu posso lhe garantir uma coisa, amado e amada, a cura já está mais perto do que você imagina, a solução de tudo isso está mais perto do que todos nós pensamos ou imaginamos. Então, acalma o teu coração, descansa a tua alma, né, continua cuidando, cuidando aí dos vovozinhos, né, das vovozinhas, vamos proteger os mais vulneráveis, né, aquelas pessoas que têm algum tipo de doença crônica, que estão mais suscetíveis ao ataque desse vírus, né, então cuidar, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, isso é muito importante, né, mas, sobretudo, amado, eu acho que o maior de todos os cuidados que a gente pode ter é o cuidado de estar orando pelos nossos irmãos e irmãs, orando pela nossa casa, orando pela nossa família, consagrando os nossos diante do altar de Deus, em nome de Jesus. E nesse momento, amado, que se forme aí uma grande rede de oração, uma grande rede de poder, de autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero profetizar, eu sempre gosto de começar as lives, amado, liberando uma palavra de poder e de autoridade, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo, quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, toda sorte de bênçãos, de vitórias, que o anjo do Senhor acampe-se ao teu redor, que o anjo do Senhor receba ordenança dos céus, como está escrito no Salmo de número 91, no versículo 11, né, o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, então que os anjos do Senhor estejam aí acampando-se ao redor do seu lar, da sua casa, da sua família, guardando fisicamente, guardando espiritualmente, guardando emocionalmente, como é importante também amar, orarmos pedindo a Deus graça e sabedoria para que a nossa mente, ela seja guardada, ela seja blindada, né, que nenhum espírito de ansiedade, nenhum espírito de depressão, nenhum espírito de angústia venha fluir, ou venha conseguir dominar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, né, mas que a gente tenha realmente a força plena do Espírito Santo, autoridade da palavra de Deus, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal, aleluia, né, glória a Deus, amado, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus de maravilhas, é o Deus de milagres, o Deus de poder, o Deus de autoridade, que não perdeu o controle, amado, isso é muito importante, guarde isso no teu coração, Deus não perdeu o controle, Ele continua administrando toda esta situação, Ele continua com as rédeas nas mãos, Ele continua sendo Deus glorioso, o Deus forte, o Deus grande, o Deus de Israel, e eu tenho certeza que como leão da tribo de Judá, Ele já está abradando com grande autoridade, já está enviando sobre nós, né, a unção renovadora, que nesta noite, amado, mais uma vez, esta unção de renovo venha descendo sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, e nós oramos neste momento, decretando o poder do Espírito Santo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, oramos neste momento, ó Pai, abrindo o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, e te pedindo, Senhor Jesus, estende a tua mão de poder e de autoridade, vem, Senhor, cercando, ó Pai, cada vida, meu Deus, que me acompanha, que forma comigo, ó Pai, neste momento, uma aliança, um cordão de três dobras, Pai, que este homem e esta mulher, receba neste momento, labaredas de fogo e de glória, de poder e de autoridade, a Néguia Sideri me canta, Pai, que a tua presença, venha, meu Deus, nos acolhendo neste momento, revestindo-nos da cabeça até a planta dos nossos pés, Senhor, dá ordem aos teus anjos, ó Pai, que venham com a espada desembanhada, que venham, Senhor, cercando, ó Pai querido, a nossa casa, o lugar onde nós moramos, ó Deus, guarda-nos, ó Pai, de todo o mal, guarda-nos e livra-nos, ó Pai amado, da peste perniciosa, do terror noturno, ó Pai, nos livra de toda a investida do inimigo, nós repreendemos mais uma vez toda a enfermidade, nós ordenamos em nome de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus Cristo de Nazaré venha nos cobrindo com poder e autoridade, que o sangue de Jesus venha nos brindando, ó Pai querido, eu clamo nesta hora, Pai, eu te peço em nome de Jesus, livra-nos, ó Pai, de todo o vírus, de toda a bactéria, livra-nos, ó Pai, de toda a enfermidade, assim também, Senhor, livra os nossos familiares, livra, meu Deus, os nossos animais de estimação, Senhor, guarda, Pai, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, ó Pai, nós oramos e cremos, ó Deus, que o Senhor é Deus de poder e de autoridade e que não perdeu o controle, por isso cremos, confiamos e entregamos a nossa vida em Tuas mãos para a honra e glória do santo, bendito e poderoso nome de Jesus Cristo. Se você puder, diga comigo, amado, amém e graças a Deus. Tome posse da Tua bênção, tome posse da Tua vitória, como eu tenho dito aqui, erga a Tua cabeça, levanta aí a Tua cabeça, amado, há uma unção de poder aí, há uma unção de renovo na Tua vida, há uma unção de glória, o Senhor desperta aí o Teu coração, amado, você foi escolhido, meu irmão, a nossa geração foi escolhida, querido, olha o privilégio que nós estamos recebendo da parte de Deus, o privilégio, amado, de sermos uma geração que vai sair de uma grande investida do inimigo. Nós vamos, assim como Elias, amado, ele atravessou vales, ele atravessou barreiras, ele derrotou 450 profetas de Baal, ele viu ali o céu se fechar e também viu o céu se abrir sobre o povo de Israel. Amado, como Elias, ele foi vencedor, assim também, a nossa geração de Ríbia Súbia será vencedora diante desta diversidade e nós vamos atravessar este mar. Amado, eu posso contemplar as ondas do oceano furiosas, mas não podendo abater o nosso barco. Sabe por quê? Porque Jesus está conosco, amado, Jesus está comigo, Jesus está contigo, aleluia. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso, amado. Há um cântico, eu me lembro, quando era criança, a gente cantava muito esse cântico. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, passa o temporal, aleluia. Que essa unção, amado, querido e minha querida, em nome de Jesus, venha invadir aí o teu coração, se alegra no Senhor, você, a tua casa, a tua família. Olha, amado, nós já vencemos aí duas, três semanas, hein? Nós já vencemos aí três semanas. Olha aí que coisa boa, amado. Estamos vencendo, estamos avançando. Não vai faltar farinha na panela, não vai faltar o azeite na botija, não vai faltar mantimento para você, queridão, queridona. Deus vai providenciar, Deus vai trazer a existência que não existe. Deus não vai permitir que você fique endividado, que você seja humilhado, que você seja envergonhado. Você que está preocupado com questões de aluguéis, você que está preocupado com questões de boletos, de cartões, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, nós profetizamos, nós ordenamos que todo principado de mamon seja agora amarrado, amordaçado e bata em retirada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor vai tocando o coração dos grandes empresários, dos banqueiros, dos políticos. Amado, eu tenho certeza que leis já estão sendo preparadas, decretos já estão sendo preparados para você, irmão e irmã, que está aí preocupado, que está ansioso, ansiosa em relação às contas e às dívidas. Amado, Deus não vai permitir que os seus filhos e filhas sejam envergonhados. Prepara porque o Senhor vai pôr na tua mão a chave da vitória. Nas tuas mãos o Senhor vai colocar a chave da bênção, a chave do milagre e o nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser exaltado. Hoje eu queria deixar para você, amado, amada, um texto que está ali no livro de Eclesiastes. Abre a sua Bíblia aí comigo, Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3. Oh, aleluia! Sabe, irmão, nesses momentos, muita gente fica perguntando, muita gente fica questionando, né, ah, por que que Deus tem permitido tudo isso? Por que que Jesus não faz a obra? A gente está orando tanto, a gente está pedindo tanto. Amado, eu disse isso aqui ontem, anteontem, eu tenho falado isso em todas as lives. Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece, amado. O meu coração, o teu coração, Ele sabe dos nossos limites, das nossas dificuldades, né, Então, querido, descansa, descansa. A própria Bíblia diz ali em Mateus capítulo 13, leia, se você puder depois, leia todo o texto, todo o capítulo de Mateus 13, porque ali no livro de Mateus 13, Jesus foi questionado, né, por que que Ele não fez tantos milagres na terra aonde Ele vivia? Ele não fez tantos milagres, amado, porque faltou fé. As pessoas não tinham uma fé suficiente, né, as pessoas até zombavam do ministério de Jesus. Então, amado, se o próprio Cristo, o Deus encarnado, Ele não foi capaz de mudar a história, né, da sua gente, né, como é que a gente fica aqui, né, numa geração tão incrédula, numa geração tão terrível como a nossa, ainda a gente fica cobrando as coisas de Deus, querendo que Deus faça tudo do nosso jeito, da nossa maneira, não, amado, então descansa, né, descansa, Deus sabe o que Ele está fazendo, Deus não perdeu o controle. Se alguém te questionar, você só responde isso, amado, Deus não perdeu o controle, Ele nunca vai perder o controle. E se Ele permitiu chegar até aqui a essa situação, Ele sabe o que vai acontecer, meu irmão, Deus sabe todas as coisas, então descansa o teu coração, né, entrega o teu caminho nas mãos do Senhor. E Eclesiastes 3 diz assim, amado, olha que interessante, olha como que é a Bíblia, meu irmão, a Bíblia é tremenda, é Deus falando, é Deus, eu não sei como tem gente que ainda fala assim, eu não acredito na Bíblia. Não, a Bíblia é uma coisa ultrapassada, ultrapassada, meu irmão, vê isso aqui, veja isso daqui, olha só, né, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Meu irmão, Deus já escreveu tudo, Ele já determinou tudo, Ele já deixou tudo muito bem claro, muito bem feitinho, Deus não é desorganizado, Deus não é desorganizado, Deus não deixa nada para a última hora, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que volte atrás, mas Ele é soberano, Ele é grandioso. Versículo 2 diz assim, há tempo de nascer e tempo de morrer. Eu vejo assim, e hoje eu ouvi uma pessoa falando uma coisa que eu achei muito interessante, os cristãos, eles oram, querem ir para o céu, né? Eu lembro que eu cantava quando era criança, eu não, meus pais cantavam, mas eu ouvia, guardei isso na cabeça, tinha um hino que falava assim, mais ou menos, tenho saudade da pátria celeste, tenho saudade, aí eu ficava pensando, mas por que tem saudade? Porque já viveu lá, ou veio embora para cá, agora quer voltar para lá, como é que funciona? Acabei de criança, né? E aí, amado, a gente faz cânticos dizendo que tem vontade de ir para o céu, tem vontade de encontrar com Deus, que não sei o que, aí quando a gente ouve falar de morte, a gente fica apavorado, porque vai morrer, meu irmão? Nós vamos ter que morrer, há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, ninguém vai ficar para a semente, ninguém vai ficar para a semente, então a gente tem que estar preparado, meu irmão, a gente tem que estar preparado, não estou dizendo que você vai morrer, meu irmão, mas numa situação como essa, eu vejo gente desesperada, desesperada, meu irmão, brigando na porta de supermercado, brigando por causa de álcool em gel, brigando por causa de comida, brigando por causa de papel higiênico, não sei, o papel higiênico não vai levar para o céu, o álcool em gel também, não vai impedir, tem um tempo que nós vamos morrer, meu irmão, então eu acho que o que a gente precisa é trabalhar aqui dentro, é trabalhar aqui o nosso coração, a hora que Jesus nos chamar, nós estamos prontos, meu irmão, pode ser em meio a uma pandemia, pode ser na maior calmaria da vida, mas certo é que um dia todos nós vamos ser chamados, assim como nós nascemos, nós vamos morrer um dia também, então há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, olha que interessante, hein, amado? Tempo de matar e tempo de curar, esse é o momento que a gente está vivendo, um tempo de matar, muitas pessoas estão morrendo, infelizmente, mas como o Senhor deixa claro aqui, há um tempo, há um tempo, isso já está determinado, esse tempo não é para a vida toda, esse tempo não é para o ano inteiro, esse tempo não é para, não, daqui a pouquinho, esse tempo vai acabar e vai chegar o tempo da cura, aí, meu irmão, todos vão ser curados, todos vão ser curados, mas após se quem morreu, irmão, Deus sabe, talvez era a hora daquela, talvez não, não cai uma folha sem o propósito de Deus, não, se morreu, é porque o Senhor tinha um propósito, o Senhor arrebatou, o Senhor levou, o Senhor buscou, amém, glória a Deus, amém, nós temos que descansar no Senhor, nada de aflição, nada de angústia, nada de tristeza, só confiar no Senhor, amado, sabe, quando a gente fica angustiado, quando a gente fica triste, quando a gente fica apavorado, a gente, a gente perde a sintonia com Deus, sabe, a vibração da fé, ela deixa de ser, ela deixa de, 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 de estar na sintonia, da vibração do Espírito Santo, né, eu vou usar essas palavras aqui para você entender, né, por isso que, é, é, é tão importante a gente, aprender a exercitar a nossa fé, né, a praticar, né, em nome de Jesus, para que ela fique cada vez mais alinhada, para que a nossa fé fique cada vez mais alinhada, e isso é só prática, meu irmão, é só prática, quanto mais você pratica a fé, mais alinhada ela fica, a vibração do Espírito Santo, mais forte se torna a tua fé, então pratica a tua fé, pratica a tua fé nos momentos difíceis, nos momentos tranquilos, nos momentos de adversidade, nos momentos de vitória, em todo momento, pratique a sua fé, para a glória do Senhor, para você entender, amado, que é um tempo de morrer, é um tempo de, 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 de nascer, é um tempo de morrer, há um tempo de matar, há um tempo de curar, né, e ele continua dizendo aqui, há um tempo de derrubar, e há um tempo de edificar, há um tempo de chorar, há um tempo de rir, há um tempo de prantear, olha, interessante, né, o choro é diferente do pranto, há momentos que a gente chora, há momentos que a gente pranteia, que é mais forte ainda, há tempo de saltar de alegria, né, é um tempo que a gente ri, sorri, mas é um tempo que a gente salta de alegria, tudo isso, meu irmão, faz parte da vida da gente, tempo de espalhar pedras, e tempo de juntar pedras, tempo, ó, tempo de abraçar, e tempo, de afastar-se, de abraçar, sabe, quando eu estava lendo esse texto, aí o Senhor falou claramente ao meu coração, é preciso às vezes se afastar, quando as coisas começam a perder o significado, a importância, aí Deus entra, porque Ele é o criador de todas as coisas, Ele é o soberano, né, e Ele põe a gente no prumo, né, infelizmente, amado, nos últimos tempos a gente estava vivendo assim, né, a gente estava tão perto uns dos outros, mas tão distantes, essa é a grande verdade, a gente estava tão perto, e tão distantes, a gente se abraçava, mas esses abraços não tinham essência, esses abraços não tinham essência, esses abraços eram, eram abraços que, sei lá, vinham cheios de interesse, vinham cheios de, de egoísmos, outros vinham cheios de medos, cheios de insegurança, cheios de incredulidade, e aí o Senhor diz, então, há um tempo de afastar-se, de abraçar, há tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, e tempo de jogar fora, e esse é o tempo que a gente está jogando fora muita coisa, muita coisa, hoje, hoje, por exemplo, eu comecei um faxinão no meu escritório, e eu estava compartilhando aqui com o bispo, com a bispa, eu já enchi um saco enorme, daqueles de 100 litros, e ainda estou na metade da faxina, na metade da faxina, e eu acredito que vai ter mais coisa aí para ser jogada fora, e eu estava pensando comigo, quanta coisa entulhada, quanta coisa ali acumulada, guardada dentro de caixas, guardada dentro de pastas, e que não vão fazer nenhuma diferença mais na minha vida, porque já passou, aí a gente vai entendendo, amado, Deus, ele permite momentos da nossa vida para a gente dar uma avaliada, aí, à medida que eu estava ali jogando aqueles papéis fora, jogando aquelas coisas todas fora, e tanta bugiganga, e tanta coisa que até se estragou no meio do caminho, eu pensei, puxa vida, no coração da gente também vai se acumulando tanta coisa, que a gente não vai mais usar, a gente não vai mais usar, já passou, o tempo já passou, então, a gente precisa manter o nosso coração, sempre arejado, sempre limpo, arejado, sempre, eu diria assim, amado, uma sugestão que eu dou para você, que o Espírito Santo pôs muito forte no meu coração, a gente tem que estar assim com o coração, como a gente prepara a nossa casa para receber uma visita ilustre, faz faxina, limpa tudo, não, não vai para baixo do tapete, a gente limpa tudo, a gente deixa tudo organizado, a gente separa os melhores talheres, a melhor louça, os melhores copos, quando a gente vai receber alguém de uma determinada importância na nossa casa, é assim que acontece, por que o nosso coração, ele precisa estar entulhado de sujeira, o que é essa sujeira? mágoa, ressentimento, pecados, sentimento de culpa, sentimento de angústia, vive olhando lá para trás, vivendo de passado, desejo de vingança, nada disso vai fazer diferença na nossa vida, pelo contrário, vai nos envelhecer, vai secar o nosso coração, a nossa alma, e ele diz que o Espírito triste seca os ossos, mas a alegria do Senhor é a nossa força, então vamos alegrar o Senhor, vamos se alegrar na presença de Deus, em nome de Jesus, aí para terminar, versículo 7 diz assim, tempo de rasgar, e tempo de costurar, tempo de estar calado, e tempo de falar, há um tempo de amar, e há um tempo de aborrecer, há um tempo de guerra, e há um tempo de paz, irmão, foi Deus quem ditou isso aqui, para Salomão, não foi o homem que escreveu isso aqui, dele mesmo, foi Deus quem escreveu isso, foi Deus quem ditou isso aqui, por que Deus deixou a Bíblia então? Para isso mesmo, para a gente entender, para a gente compreender, amar, os tempos do Senhor, os momentos, como eu disse no comecinho da palavra, amado, que privilégio, a gente fazer parte de uma geração, que enfrentou, talvez, uma das maiores dificuldades da humanidade, por que a posse? Porque, meu irmão, olha, para para pensar, nós tivemos aí a gripe espanhola, no começo do século passado, nós tivemos algumas outras pandemias, não vou lembrar agora aqui, teve várias pandemias aí, só que eram tempos, amado, que não tinha, não tinha a tecnologia que hoje nós temos, hoje, com toda a tecnologia que nós temos, nós estamos apanhando feio, por enquanto, de um vírus, então, o privilégio que a gente tem, amado, de estar passando por toda essa situação, e estar seguro e guardado no Senhor, porque nós seremos uma geração, que vai glorificar a Deus lá na frente, e vai ter muita coisa para passar, para os nossos descendentes, uma história linda, que nós vamos contar, de vitória, de bênção, de força, de fé, de perseverança, quando a gente tiver a oportunidade, daqui a algum tempo, nós vamos contar para as novas gerações, mas, olha, ficamos confinados, não podíamos ir a lugar nenhum, igrejas fechadas, bancos fechados, escolas fechadas, tudo fechado, aeroportos fechados, e a gente ali, naquela expectativa, aguardando, mas aí nós vencemos, nós vencemos, nós escrevemos, ou nos tornamos parte da história, sabia que, sabia, minha irmã, você vai se tornar parte da história, está se tornando parte da história, então, aguenta, filho, aguenta, filho, não abaixa a cabeça, não, alega esse coraçãozão aí, bota fé nesse coração, em nome de Jesus Cristo, a vitória vai ser grande, a bênção vai ser grande, eita, minha irmã, eu já estou vendo, sabe, sabe, quando você sente o cheirinho, da bênção chegando, a bênção chegou, Jesus está aqui, com o seu poder, vou me revestir, o anjo de Deus, aqui se acampou, na minha vida, a bênção chegou, na tua vida, a bênção chegou, aleluia, amado, eu profetizo, a bênção de Deus, na tua vida, eu profetizo, a unção renovadora, na tua vida, Senhor, reveste cada irmão, reveste cada irmã, com o sangue precioso, de Jesus Cristo, ó Pai amado, blinda, Senhor, nosso lar, nossa casa, nossos bens materiais, nossos bens espirituais, Senhor, mais uma vez, eu te peço, ó Pai, que o Senhor, dê ordem aos teus anjos, que eles venham trazendo, ó Pai amado, tudo aquilo que o teu filho, a tua filha, necessita nesta hora, neste momento, Pai, nós cremos na providência do alto, nós cremos que não faltará farinha na panela, não há de faltar o azeite na botija, porque a tua glória, Senhor, já foi liberada a nós, a unção de Deus está aqui, a glória do Senhor está sobre a nossa vida, nos capacitando, nos fortalecendo, eu quero também repreender neste momento, irmão, toda a insônia, eu sei que muitos irmãos e irmãs, estão aí perdendo sono, durante as madrugadas, claro, de certa forma, amado, é, é até, dá para entender tudo isso, porque, nós mudamos a rotina das nossas vidas, né, mudamos praticamente, e completamente, a rotina, do nosso dia a dia, e é natural que, a, o sono também, né, acabe, que o corpo também, acabe respondendo de formas diferentes, aí, em relação, é, né, cada um tem uma maneira de reagir, tem gente, meu irmão, que qualquer canto, já é canto para dormir, né, qualquer hora é hora, mas tem gente que já pede, eu, por exemplo, né, eu, eu tenho um hábito de dormir muito tarde, porque, é o tempo que eu oro, que eu leio a palavra, eu sempre gostei disso, agora estou fazendo isso, durante o dia, estou fazendo isso durante a noite, né, para a glória do Senhor, então, é, descansa, meu irmão, descansa, que tudo isso vai passar, amém, descansa, que tudo isso vai passar, a gente precisa tomar alguns, é, tá, tá, dizendo ali, tá batalha para dormir, né, amém, mas, ó, toma um chazinho, toma um chazinho, né, toma um chazinho, um mate, toma um mate com limão, e, quem gosta de um bom chimarrão, né, tome um chimarrão, antes de dormir, não, vai tirar o sono, chimarrão tira o sono, então, não tome chimarrão, tome chimarrão durante o dia, né, à noite, você então não tome café, você não tome chá, né, ainda bem que o bicho está aqui na minha frente, e já fez assim, eu já passo na receita errada, vamos fazer um combinado então, amado, então você vai fazer o seguinte, né, lá no finalzinho, lá pelas onze e pouquinho da noite, faça lá uma, uma, uma sopinha, sabe aquela sopinha, uma sopinha, ralinha, né, pouquinho só ali, um chuchuzinho, né, um, uma, um temperinho ali leve, né, chuchu é gostoso, né, faça uma sopinha de chuchu, né, um caldinho de feijão, e tal, tome esse caldinho, até um caldinho só, tome um caldinho, né, aí você olha a Deus, fala, Senhor, eu preciso dormir, eu preciso descansar, e Deus vai te dar essa unção, você vai descansar, bem gostoso, para a glória do Senhor, tá bom? Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, obrigado por essa, por esse encontro, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelas bênçãos, vitórias, e a gente sabe, ó Pai, que nos temos braços, nós estamos guardados e protegidos, e assim como nós entramos nessa peleja, nós seremos levados contigo, por Ti, Senhor, também do outro lado, onde está a Canaã, a vitória, a bênção, a colheita abundante, é assim que oramos, em nome de Jesus Cristo, amém? Querido, querida, Deus te abençoe, hoje acho que eu estou terminando um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais cedo, né? Meia horinha, está gostoso assim, não precisa falar tanto, né? Portanto, a gente está junto todo dia, e ter esse encontro gostoso, então ó, beijão grandão, abração bem fortão, fica na paz do Senhor, e eu fico mais um pouquinho com o pessoal aqui, no Instagram, em nome de Jesus.